Como as coisas caem? Por muito tempo os físicos tiveram várias teorias, várias explicações que a gente não aceita mais hoje. Um dos primeiros que começou a resolver esse problema de verdade foi Galileu. Ele observou como as coisas rolavam ali em um chão que era torto. E a observação dele foi tão cuidadosa, tão esperta, que a gente pode utilizar ela para calcular a altura de um prédio, ou a profundidade de um poço, a profundidade de um penhasco, a altura de uma montanha, só observando o tempo que uma coisa leva para cair. Vamos testar isso aqui? Ele observou que um objeto rolando por uma superfície ali inclinada, ele andava um tanto em um tempo, e em dois tempos ele andava quatro daquele tanto, e em três tempos ele andava nove daquele tanto, e era sempre assim. E a parte mais legal é que não importa o tamanho da coisa que está girando, pode ser uma bola grandona, uma bolinha bem pequenininha, e também não importa o tanto que o chão está torto. Pode ser pouco inclinado, muito inclinado, uma ladeira muito alta ou muito baixa, sempre funciona. A coisa anda um tamanho pequeno em um tempo, e em dois tempos ela vai andar quatro daquele tamanho. Então para saber o tamanho que uma coisa vai andar no tempo, é só fazer o tempo vezes o tempo. Em um tempo um, um vezes um, a coisa anda tamanho um. Em um tempo dois, duas vezes dois, quatro, a coisa anda no tamanho quatro. É só fazer o tempo vezes o tempo, e você tem o tamanho que a coisa vai andar caindo. Como as coisas sempre caem cinco metros em um tempo de um segundo aqui na Terra, então uma fórmula que você pode usar para calcular a altura de um prédio ou a profundidade de um poço é cinco vezes T ao quadrado, porque sempre cai cinco metros em um segundo.